Você está a querer cumprimentar ou não está a querer? Cáspia está nesse momento a conversar com alguns estudantes, mas eu vou mostrar-vos que a parte em que os estudantes ficam a apanhar o Wi-Fi, lá é a parte de baixo, como é a estudante da Universidade de Medicina, cá, lá é o lugar do lazer e essas coisas que vocês depois poderão ver, através do vídeo, alguns estudantes estão sentados, depois eu vou mostrar-vos as experiências. Então eu digo, nesse momento o vídeo eu vou mostrar, esses são os dormitórios, desse lado como havia dito, os femininos, desse lado são os dormitórios masculinos. mas aqui não é proibido, um aumentando, um aumentando, um aumentando do dormitório aqui é o dormitório muito, é como, como, sei lá, acho que é isso aí então, nós estamos já caminhando, então, nós estamos voltando ao nosso... não posso falar estamos aqui, nós tínhamos planos de interagirmos com os outros estudantes mas como eu já havia dito alguns minutos atrás, que os estudantes estão ocupados mas agora, vimos um estudante, em que ele vai nos dizer, vamos acompanhar um estudante zimbabuiano nós não sabíamos que era zimbabuiano, achávamos que era maluiano, mas é zimbabuiano e agora, estamos a soltar realmente, a estragaram demais aqui, a parte de trás, como podem ver, a parte que nós estamos, aí também é uma das partes do estacionamento e essa outra parte, outras partes, está da universidade aqui, também faz parte do lar feminino é o lado do lar, deixa agora, na próxima hora, a gente pode ver melhor que parte é cada parte do lar possui, como pode ver, através daquelas imagens, que aqui é no lar mesmo então, a ver sabonete, essas coisas, é do Oslo Oslo, a parte do Oslo, lá onde nós já me esqueci qual é o nome mas toda, aí é a parte masculina e a parte masculina e tem mais e mais de salientar que esta hospedagem aqui, nessa universidade, apenas paga-se aquilo que é semestralmente assim, semestralmente, assim como nós fizemos alguns, né do laboral lá, não de zambese todas as pessoas de zambese, UPE, enfim eles pagam semestralmente e enfim, esse é outro apartamento do lar feminino e aí lar masculino essa parte do lazer aqui tem muitos estudantes eu não sei exatamente qual é o número de estudantes que aqui estudam eu não sei, não faço a mínima ideia e eu sei que vocês querem saber, mas não tenho como vos mostrar esse é o lar Xambo Xambo é o último que está desse lado o Xambo essa parte faz parte do lar feminino e aí Xoque 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 eu acho que é Xoque é a parte masculina ali é a parte masculina e deste lado parte feminina nem toda aquela parte toda aquela infraestrutura eu estou a mostrar coisa eu estou a vir mostrar construção de estudantes quem está a interagir com um dos estudantes de de medicina seu nome é Kelvin Kelvin RM Anah Rua Rua Lwei as pessoas as pessoas as pessoas as pessoas Olá, Muçambique. Olá, Muçambique. Olá, Muçambique. A lot of people in Muçambique, a lot of young people, so they want to study. In Malawi, they want to do medicine out of the country, like Zambia and Yimbabwe. So, what do you have to tell them about this college? O que é isso? É muito bom. É muito bom. Eu gostaria de ver. E as pessoas que estão interrompendo. Eles estão interrompendo. Eles estão interrompendo. Eles estão interrompendo. Não há resumos. Então, nós estamos enfrentando um problema. Eles estão interrompendo. Isso é um problema. A maioria das pessoas que estão interrompendo. Eles não falam inglês. Eles falam inglês. Eles falam inglês? Sim. Quando nós perguntamos eles falam inglês, eles falam que não falam inglês. Por que? Por que muitos de vocês falam inglês? Então, eu acho que eles falam inglês. Eu acho que eles falam inglês. Ok, então. Então, depende de onde você fala inglês. Se você está indo em escolas, eu acho que muitos deus em escolas que não estão entendendo. 10% do que não falam inglês. Mas, em public, ou em direitos, eu não falo se pode encontrar. Mas, em latino, eles falam que não falam inglês. Eu acho que eles falam inglês. Depende do que o age de 15 e o above, a literatura nível é alto. Então eu acho que o inglês, na segunda escola, ou na primeira escola, eles não têm muito. mas agora, Juju é um russo cataracto mas agora eu vou falar inglês ok, Mr. Kelvin, obrigado por ter me compartilhar Milena, Milena Exactly Ela é um russo e o russo com o russo que é um russo com o colégio Quando você quer ir para a universidade, você quer saber mais sobre a universidade. Então, como você quer ir para a universidade? Eles são muito. Eles são muito. Eu não sei o Mozambique. Aonde você quer ir para uma universidade. Quando você estudar, sobre isso, você irá fazer uma universidade. Por exemplo, eu quero estudar uma universidade. Eu quero estudar uma universidade. Eu quero estudar uma universidade, mas eu. Ela é representada por nada. Se ela é bonito, o Mozambique é bonitinho. . 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 que gostam de basquete, eu não estou conseguindo mostrar bem aqui, por causa do sol. Mas este é o campo de basquete, em que os estudantes de cá, eles vêm aqui para poder dizer, eu não estou conseguindo filmar bem a parte do campo de basquete, talvez eu possa andar desse jeito. Este é o campo de basquete, e aquela outra parte é a parte rival, o chambo, a parte que é o lar feminino, e estamos a caminho da parte em que os estudantes, eles tomam um drink, e a parte da piscina em que eles nadam, nadam, sim, tomam alguma coisa ali no estacionamento, estacionamento, e eu gostei, a parte que eu mais gostei dessa universidade, além dos estudantes possuírem direitos respeitados, e tem a parte em que os estudantes têm várias atividades por fazer, eles fazem, às vezes quiserem nadar, e basquete, sei lá, essas coisas assim. Aqui tem um gym, sport and complex, né, sport and complex, que os estudantes eles treinam, natação, basquete, andebol, e vários outros desportos, aqui, e possuem um pequeno bar, né, um pequeno bar, em que eu irei mostrar-vos, essa é a parte que eu mais gostei, cá na universidade, Cáspana está lá, a interagir com alguns estudantes, e eu daqui a pouco vou para lá, para frente, para poder mostrar-vos a piscina, piscina, da universidade, ali é o campo de futebol, é o campo de futebol da universidade, né, e de outras partes também, que eu irei mostrar-vos.